Hostels pousadas de juventude, um conceito intercâmbio cultural na forma de alojamento económico, alternativo e viciante para os que o frequentam. Vamos dar-te uma boa sugestão, uma partida cultural no Kitsch. O que este espaço tão acolhedor tem de diferente em relação a outro hostel? Principalmente temos perfeita localização, estamos mesmo no centro da cidade. Quando estamos escolhendo o hostel, estamos olhando para o Hostel World, o website, o hostels, e esse nome tinha um nome engraçado e parecia legal. Eu recebi este hostel recomendado por um bom amigo, que estava aqui um pouco de dias atrás. O nosso preço também está incluído, pequeno almoço, por isso, em vez de pagar num hotel preço muito elevado, as turistas podem aproveitar dinheiro para outras coisas. Sala de estar, portanto, o espaço de intercâmbio cultural. Espaço e internet, como vemos, computador ocupado, quer dizer que vamos ter que aguardar. Temos tempo. Se eu quisesse passar esta noite aqui, quanto me custaria uma noite? 10 euros a quarto com 12 camas, incluindo para cá na almoça. Época alta. Dormitório de 12 camas são 14 euros. Este é o espaço que permite aos hóspedes almoçar e jantar sem ter que recorrer aos restaurantes. Quartos. Estamos no quarto, este que tem 10 camas, bem confortáveis. Nada melhor agora que acabar esta visita guiada com esta vista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.